Então, mas a primeira coisa que os garotos fazem é se afastar da família. A família às vezes fala, pô, se liga que esse maluco aí tá... Segura esse dinheiro, guarda... Segura essa parada porque senão não vai dar certo, entendeu? Apesar que na família também tem um montão que gosta de ruer, mas o pai e a mãe... O pai e a mãe, é... Tem, tem, né? Como tem cara que gosta de ruer, né? Tem, tem, pô, o funk tem histórias aí... Eu adoro esse linguagem, eu tava com saudade. O maluco adora ruer. Ruer, é, compadre. Como tem, né, irmão? E quando vai ver tá no osso, aí já era, compadre. Filão, né? A galera gosta de dar uma filada. É, dá. Aí a hiena, a famosa hiena. Hiena. Rói até o osso. É. E depois ficar rindo da sua cara sozinho. E ainda te chama de ingrato, que não faz nada pela rente. Isso, isso. E Serginho faz nada pela rente, não. É verdade. Aí Serginho carregando o caixa lá, beleza. É. Lançou, vai Serginho. E lançou, vai Serginho. Aí, e a minha mãe foi no mercado, aí ela falou assim, pô, meu filho. Aí eu fui lá, as senhoras falaram assim, essa daí é a mãe daquele, daquele cara que tá cantando aquele monte de besteira, aquela monte de coisa. De baixaria. De baixaria. Pô, minha mãe falou com os olhos cheios d'água, eu fiquei muito triste. Que aí, a minha mãe fazia tudo pra me ajudar. Pô, eu fui jogar bola no Botafogo, minha mãe ficou lavando roupa pra me sustentar. Você chegou a ser jogador? Eu joguei na escolinha do Botafogo. Você jogou no meu fogão? Joguei, joguei na escolinha do Seu Neca, compadre. Não sei se você conhece a história do Botafogo. Seu Neca, eu não manjo, não. É, então, mas Seu Neca foi um dos... Seu Neca, só a minha. É. Seu Neca, eu não manjo. Seu Neca foi uma das pessoas que mais revelou jogador pro Botafogo. Todo jogador, Jairzinho, o Carlos Roberto, tudo passou na mão dele. Mas é lá em Marechal Hermes? Não, não. Onde é? É general severiano, amigo. Isso tem tempo. E Botafogo. E Botafogo, né? E aí, minha mãe fez isso por aí. Só eu falei, mãe, é o seguinte, deixa eles falarem, porque tá entrando 300. Porra. Né? E a gente já tá podendo fazer umas comprinhas devagar. E ela abaixou a cabeça, não falou nada e ficou quieto. Aí eu comprei um... Mas você sentiu que ela ficou sentida? Ficou, ficou, porque a minha mãe era uma pessoa muito séria. A minha mãe, todo mundo conhece minha mãe. Tem um terreno em frente à minha casa lá que era um lixão. Minha mãe ficava esperando chegar de madrugada ali nos primeiros shows. Aí passava o carro cheio de vagabundo. Ô, tia, vai dormir. Eu tô esperando o Sérgio, meu filho. Ela já toda apavorada. Mas aí, é... Que legal, que legal. Eu tô esperando o Sérgio chegar. E ela ficava ali, eu limpei. Aí eu sempre faço uma oração lá. As pessoas passam lá, fazem oração. Onde eu oro pra lembrar pela minha mãe, entendeu? Aí eu falei, mãe, calma que isso tudo vai passar. Aí ela foi no mercado. Eu falei, a senhora vai, daqui uns 20 minutos eu desço pra apanhar a senhora. Aí, quando eu cheguei, minha mãe veio chorando. Eita. Aí ela falou assim... Desculpa, até o que eu vou falar aqui. Ela falou, pô, Sérgio, os caras falaram assim... Eu tinha comprado uma Range velha, uma Range 2010 na época. Sim, uma Ford Range. É, uma Ford Range. Assim que eu juntei o dinheiro, eu tinha vontade de ter uma caminhonete. Até pra carregar a caixa. É. Tinha que ter. E o seguinte... Só pra de raiva, agora eu tenho uma caminhonete, caralho. Isso. E a caminhonete não era um luxo, não. Porque a gente que tá na estrada, numa hora pra outra, na correria, a caminhonete dá uma segurança maior. Sim, sim. Eu comprei, aí ela falou que o cara falou que eu era um filho da puta. Olha o carro que o filho era da... Pô, uma caminhonete de 2010, velha, na época. Usadinha. Usada, bem usada. Aí minha mãe desceu chorando, eu falei... 2010? Eu falei, mãe, aí, quem foi falou que eu vou amassar a cara desse cara, vou agora lá. Aí ela se desesperou, não, vambora, meu filho, vambora. Porra, ainda bem, que aquele dia eu fiquei... Ficou nervoso. Fiquei, ah, o cara mexeu na minha mãe, né, compadre? Com razão. Mexeu na minha mãe. Se ele tinha qualquer coisa pra falar, e de mais a mais, ninguém sabe o que é a correria de você ficar de um lugar pra outro, fazendo um show, a noite sempre foi complicada, ainda mais os bailes funk, e eu tava fazendo 10, 15 shows por noite. Caralho! 10, 15, aí, carioca. Eu tô ligado. Tá moia, ia pra Nova Iguaçu, Caxias, Pirâmide, a porra toda. Exatamente, o roteiro era esse. O roteiro era esse, e você sabe que não era perto um do outro. Sim. Né? Às vezes a gente chegava em casa, custava dormir pra caramba, cansado a pampa, mas a adrenalina era tal, que a gente não dormia. E o cara falar que eu era filho disso, e inclusive ele homenageou a minha mãe, que minha mãe era uma mulher guerreira, ele falou que minha mãe era puta, que falou que eu era o filho de uma puta, né? Então ele tinha que tomar umas porradas mesmo. Ainda bem que ela te segurou. É, ela segurou, compadre, porque... Mas é inveja, né, Sérgio? Isso que eu falo, chama inveja. Então, mas isso tudo, isso tudo, acaba desestimulando. Se você não tiver a família pra te dar... Aí, deixa eu falar, vamos embora, e como vocês... Você que andou comigo à noite, alguns shows aí, carioca, você ia com a sua esposa, né? Você via a gente dando atenção a todo mundo. Então, é... Nem todo mundo gostava da gente. Por quê? É, porque você não consegue agradar todo mundo. Ah, mas você não é obrigado a agradar todo mundo, Sérgio. Então, mas isso... Nem Jesus agradou a todo mundo, entendeu? Então, quer dizer, se você não tiver a cabeça no lugar, você acaba ficando arrogante, prepotente, né? Mentido. Caramba, eu tirei onda. Aí, me lembrou agora aí. Aí, esse cara é cheio de marra, prepotente, arrogante, diz que come todo mundo e tem mulher a todo instante. Vai, continua. Na realidade, ele está contaminado, e as gatinhas estão dizendo que o seu leite é estragado. Aí, essa música... Eu posso falar um homenageado, pode? Essa minha música aí é o meu amigo Paulinho Lachacaré. Aí, a gente deu o maior fragante. Abraço, Paulinho. Ele entrou na farmácia e saiu dando de lado, compadre. Aí, a gente... Porra. O que aconteceu? Compadre, o cara entrou, saiu todo torto da farmácia. Aí, o nosso amigo Roque, que não guardava segredo nem nada, falou, aí, o Paulinho vem aqui e tomou uma bezeta assim. O quê? Nossa. Ele vai bem escondido. Só que todo mundo viu. Ele entrando na farmácia pra tomar bezeta assim. O quê? Puta que pariu. Foi tomar bezeta. Maravilhoso, né? Aí, o Paulinho, ela chega e dizia que pegava todo mundo. Aí, deu um cupim na situação, amigo. Aí, teve que detetizar. Deu um cupim. Deu um cupim. Deu um cupim. Aí, se fosse fazer um tal do xixi, não podia nem dar aquela balançada que o cupim comia e caía tudo. Aí, virou essa música aí. Maravilhoso, cara. Tomar bezeta assim. Esse era o dia a dia, né? É, se faziam música de tudo, cara. É, de tudo. É o cotidiano. O cotidiano da favela, né, velho? É verdade.